salve salve galera beleza eu sou o rafael sesnick e hoje eu lhes trago just cause 3 para ps4 mas não é assim não achei achei você pode bater aí Uhul! Puta Snipe! Prefe da Mãe! Uhul, véi! Uhul, carai! Como é que você agacha? Como é que eu pego? Como é que eu pego? Pegacinho, uhul! Puta, velho! Uhul! O bom desse jogo é que é difícil morrer, então eu acho que a probabilidade de eu morrer é quase nulo aqui. Uhul, véi! Quem tá atirando? Vamos pegar o GPS aqui. Vamos pra onde, vamos pra... Vamos pra onde a vida nos levar. Vai, tchau! Hã? Que tesão! Seus filha da... Nada bom! Vamos voar aqui essa parada aqui, ué! Puta! Hehehe! Que cucada, véi! Ihul! Nossa, qual a luz aqui voando? Ó, que bonito! Vou tentar pegar essa luz aqui, peguei. Jogar lá no carinha lá, abaixo lá! Bruda com a luz! É isso aí é do Natal agora! Que puta merda que eu tenho! É! Com terror aqui agora! Iiiiih! Nada! Eletrizante! Sem dúvida! Filha da puta! Ai, 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 ai! Ai chega assim ó, ai! Errou! Nível 2 agora! Tem que estar me dando tiro! Ai chega pra pita, véi! Mais pouquinha dela! O cara não deixa de gente fazer as paradas aqui! Putz! Carai, carai! Vou morrer! Vou morrer no jogo aqui! Eu não posso morrer! Ai! Ai, eu sou bom demais! Porra, eu tô aqui, parada! Os caras me perdem assim! Olha o porco! Tem uma granada ali! Achei o que eu queria! Tá lá, parada! Qual é a situação? Desbunda! Usa merda! Ah! Ranqueou a parada! Assim é! Caramba, cara! Ranquei na bala mesmo! Mas tá falando ainda! Ah, véi! Vou cair! Amor! Amor! Pressão nível 4! Oi! Vai pra fisa! Você vai pra fisa também! Que eu vou morrer! Que é isso, véi! Eu não enxergo o cara, véi! Que tá me atirando de cima! Eu não gosto! Puta! Que pariu! Que tensão! Nossa, tem um tanque aqui, mano! Vamos sair, cara! O cara tá me atropelando aqui, véi! Vai me matar e me atropelando aí! Ah, essa trouxa! Pegou o tanque! Puta! Caral! Eu tô vivo ainda! O que importa é que eu tô vivo! Aff! Não! Que eu não morri! Eu não morri! Eu morri! Consegui morrer! Oi! Pegamula! Surpresa, m****! Agora é que eu vai fumar! Como é que eu atiro nisso? R1 pra disparar! Que maneiro! Ah, quando eu crescer eu quero ter um tanque de guerra! Fazer isso aqui, ó! Ah, vai errei! Só assim, ó! Olá, boa noite! Vários tiros foram ouvidos agora há pouco em três pontos diferentes da região central de Paris. Essas são imagens da rede de TV CNN! Piratas Ocarina Style agora! Nossa! Já até achei o que eu quero pegar, velho! Quero de buiá além daquele treco lá! Achei que eu queria! É você mesmo! Pelo Sniper! Se enganar! Como isso? Agora que eu cheguei aqui! Nossa! Agora sai de perto! Fica bagaçada aqui! Nossa! É um pequeno baú! Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Nuclear! Bom, galera! É isso daí! Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí! Não se esqueça de se inscrever no canal se vocês estão gostando! E... Se quiserem mais, só pedir aí, beleza? Valeu!